Doutora Deolone, como a senhora se transformou nesse fenômeno de comunicação? Quantos seguidores hoje a senhora tem nas redes sociais? Uns 25 milhões de seguidores. É muita coisa. Sim, na oficial são quase 15 milhões. Isso a transforma num fenômeno de comunicação? As pessoas falam. Por quê? Qual a explicação pra isso? Cabrini, eu não crio conteúdo, eu não tenho aquela obrigação diária, então eu posto a realidade da minha vida e eu acho que isso faz com que as pessoas se identifiquem, né? A novelinha da vida real da doutora. Então, se eu estiver triste, se eu estiver com alguma dor, se eu estiver alegre, se eu tiver que debochar de algo, eu falo e posto o que eu realmente vivo. O que mais impressiona é que há um ano e três meses, né? Data da morte do MC Kevin, o seu namorado, a senhora não era conhecida, a senhora não era uma celebridade? Não, não era. Era apenas uma advogada. Apenas uma advogada, só conhecida nos meios jurídicos. Sim. E isso se transformou de uma forma incrível, impressionante. Muito, porque hoje eu sou uma advogada, uma influencer que não tem como negar. Eu influencio, sim, muitas pessoas. O meu direct, o relato das pessoas que me seguem, prova isso, provam isso. Eu toco, eu tento cantar, eu gravo, eu faço tudo. Eu sou mil utilidades. E as pesquisas mostram que a senhora tem grande influência em relação às mulheres. A senhora sabe disso? Sim, sei. Em relação às decisões que elas vão tomar. Sim. Por quê? Isso me alegra muito. Porque eu falo a realidade. Se algo que eu fiz não foi o certo, eu também falo. Se a mulher, em algum momento, ela fez algo que eu acredite que não seja certo, eu também me pronuncio. Eu não sou aquela pessoa cega de um lado. Eu sei voltar atrás, eu sei também colocar uma pedra e seguir em frente. E eu sou mãe, eu sou mãe solteira, eu sou provedora do meu lar, eu sou a menina que se formou com 22 anos de idade. Eu sou a garota de 16 anos que pegou uma criança de um ano e sete meses para criar. Meu filho mais velho tem 18 anos. Fui mãe aos 19 do meu outro filho, do Kaique. Tive a Valentina. Nunca parei de estudar nem na faculdade. Eu vou para cima. Eu choro, eu canto, eu dou risada. Então, eu acho que várias mulheres brasileiras existem numa única Deolane. E a senhora não tem medo de polêmica? Não tenho medo. É uma marca sua? As pessoas veem como uma marca minha. Eu não me acho polêmica, eu me acho verdadeira. Então, eu acho que uma pessoa que é polêmica, ela faz tudo a qualquer custo, talvez. E uma pessoa verdadeira, não. Ela faz o que ela está sentindo no coração. Claro que tudo isso tem um preço. Sim. Houve uma transformação na sua vida. Preço, claro. A senhora se pega comparando a vida que a senhora tinha antes de se transformar numa celebridade com a vida que a senhora tem hoje? Sim, muitas vezes. Eu tinha paz, né? Não que hoje eu não tenha paz, mas hoje... Porque eu acho que ninguém na vida tem paz até o último dia de vida. Todos nós passamos por tribulações, vale a pena. Quando você tem paz mais do que problemas, vale a pena. E o que incomoda em relação a essa fama, a esse assédio? Cabrini, o que incomoda é a todo momento as pessoas te imputando crimes mesmo. Não é te imputando mentiras. Desde que eu entrei para esse meio midiático, as pessoas me imputam crimes. Eu falei para minha mãe, vou perder meu rap primário depois de famosa, porque eu nunca tive uma passagem policial, a não ser briga de rua com a criança. Mas, enfim, nunca tive e hoje eu vejo diariamente as pessoas me imputando crime, me imputando surfando no raio. O Kevin faleceu há um ano, junho, julho, um ano e dois meses. E até hoje as pessoas falam que eu vivo de carona. E aí Obrigado.